Eu mandei um recado muito claro pelo meu pai, pra você não me procurar de jeito nenhum. Como é que eu podia fazer uma coisa dessas, Fátima, se eu tinha certeza... Você não tinha o direito de entrar em casa de gente que você não conhece? Aos berros, acompanhada de um cafajeste. Cafajeste? Quem que é cafajeste? O Ivan não é nenhum cafajeste. Ele tem se mostrado de um cavaleiro. Não interessa, não interessa. É pobre. Como é que você pode julgar uma pessoa de um jeito tão... Você sempre se cercou de gente pobre. Você pode gostar, mas eu não gosto. O Ivan não é nada do que você tá pensando. Muito pelo contrário, o Ivan é pobre. Eu acho que as vilãs passaram a ser amadas porque... Eu acho que de forma geral, a moral mudou um pouco. Eu acho que antes tinha muito esse compromisso com a moralidade. E as vilãs iam no caminho oposto, né? Então, por mais que uma vilã tivesse uma história atraente no folhetim, Ninguém ousaria dizer que gostava de vilães, né? Com o passar do tempo, a moral se modificando, os hábitos, a cultura, Elas ganharam, a meu ver, esse lugar de destaque. Porque a verdade é que... E é horrível admitir isso, mas é a astúcia que faz as coisas andarem. Mesmo que seja por um viés negativo, que é o que o vilão traz, acaba mexendo a história, né? Então, eu acho que isso também atrai o público, porque acaba sendo, de alguma forma, os vilões que vão puxando o trem, né? A verdade é que o ator, ele precisa trabalhar em cima do que tá escrito. Do que o autor pensa, do que o autor cria e do que ele imagina pro futuro. Então, eu fico extremamente feliz de ver ainda hoje a Maria de Fátima aí rodando as redes sociais, né? Com cenas icônicas. Mas, de forma alguma, eu construí sozinha. Eu tive uma possibilidade ali, né? Através do Gilberto, do Aguinaldo, da Leonor, me presenteando com aquela personagem tridimensional, né? É uma ambiciosa, inconsequente, jovem, no auge do despontar da vida, né? Querendo tudo. Quando você faz uma vilã, você tem que trazer coisas que você não gosta em você. Tem muito isso. Tem muito essa coisa de reconhecer em si coisas que você faria. Pelo menos pra mim isso é importante, porque é ser coerente e ser verdadeira com aquela personagem, né? Ter essa medida, ter essa proximidade com aquela história, não julgar, não fazer a personagem desculpando aquilo, mas fazer aquilo com empenho. Fazer aquelas crueldades com uma motivação real. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está aí assistindo o programa e que me acompanha, que assiste os trabalhos que eu faço, que compartilha do meu pensamento junto com esses personagens, né? Eu quero agradecer essa parceria, porque é sim, é uma parceria. Eu agradeço muito essa força, isso me revigora muito. Me dá vontade de fazer sempre coisas novas e procurar novos desafios.